Aaaaaaah! Turn down pro bó! Go, 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 shawty It's your birthday We gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E como vocês pediram muito no último vídeo dos desafios dos youtubers Rapaziada, eu trouxe aí o convidado que vocês pediram aí também O Flex Power, rapaziada Como vocês sabem aí, um dos melhores caras aí em jogabilidade O maluco manja muito do jogo, rapaziada Sabe das estratégias, se vira com qualquer deck E foi meio assim que ele me desafiou, rapaziada Então, vamos lá, vamos conhecer o desafio que o Flex Power me mandou E vamos saber aí se eu vou conseguir ganhar ou se eu vou perder o desafio do Flex E aí, Bruno? E aí, galera? É o seguinte, tu me pedisse pra mim fazer um desafio pra ti, beleza? E eu tive a ideia de te dar o desafio do deck aleatório Eu vou usar um site pra gerar um deck totalmente aleatório pra ti E tu vai ter que mandar bem com ele E o deck é esse aqui, ó Vamos clicar aqui, ó, Arena 9 Tô na Arena 9, né? Vamos ver o que ele vai te oferecer Caramba, cara Três mosqueteiras com magos, tu tá ferrado, mano Custo 4, pronto, 4 Então quero ver tu mandar bem com esse deck aí, Bruno Um abraço do Flex e fui! É isso aí, rapaziada Vocês viram que ele gerou aí um deck aleatório Nada melhor que um cara que manja muito de todos os decks Sabe, jogou qualquer carta Escolher um deck aleatório pra ir pra me ferrar de vez, né, rapaziada? Bom, mas vamos lá Vamos ver se a gente consegue alguma coisa muito legal aí Com esse deck aí Que é esse daqui, rapaziada Esse foi o deck que ele gerou lá Ele utilizou aquela ferramenta pra gerar decks aleatórios E gerou esse deck aqui com Mago Três mosqueteiras O foguete O veneno Espírito de fogo Mini P.E.K.K.A. Choque E por último aqui o Bombardeiro Vocês veem aí que Quatro das cartas Quatro das oito cartas eu não atualizei Então Você já vê que eu não tô jogando muito com essas cartas O veneno eu jogava bastante Mas depois da última Não da última agora Da anterior Eu parei um pouco de jogar com ele Agora ele tá bom, né, rapaziada? Mas vamos ver aí como vai ser Vamos ver como que eu vou me virar Com esse deck maluco aqui que ele me deu Vamos ver o que vai acontecer, né, rapaziada? Mas bora lá Desafiado E o desafio está aceito Vamos pra cima, Flakes Será que eu ganho? Ou será que eu perco? Vamos lá, bora agora Agora, rapaziada E ao vivo Eu tava jogando aqui o Grande Desafio Tava com três vitórias e uma derrota Vamos fazer aí Mais um teste Inclusive No Grande Desafio Por que no desafio? Eu sempre explico Porque lá as cartas são niveladas Então Não há uma disparidade De repente eu pego um cara muito forte E ele vai ganhar de mim muito fácil Ou se eu pego um cara muito fraco Um nível oito Por exemplo Na lendária E aí é capaz de Ficar mais fácil pra mim, entendeu? Então vamos lá No Grande Desafio aqui Que é uma forma de balancear E ser mais correto possível Partiu Vamos lá É agora Vamos testar esse deck Maluco Que o Flakes me arrumou, mano Esse Flakes, viu, mano? Tá ali aqui no Grande Desafio Vamos ver se a gente consegue aí Uma vitória Vamos lá Vamos pra cima aqui Ó A minha mão O meu deck é muito É ruim Pra mim é ruim E aí eu caí com uma mão Horrível, rapaziada Bom Vamos lá Vamos ver o que vai dar aqui Vamos ver o que vai acontecer É Tá complicado aqui, meu Vamos lá Vamos ver o que vai dar Será que ele tá com um deck de Golem, mano? Ah Se tiver Vai dar receio É Tá indo com um deck de Golem Jogou ali Nada mais Previsível, né? Jogou ali o Vamos lá Vamos lá, Bomber É Ele jogou o A bola de fogo Pra matar meu Meu Mago Agora vamos tentar dividir aqui, ó As três Ah, filha da mãe É de gigante É de gigante Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa ali Bom Conseguimos tirar bastante Do lado direito Aqui vamos conseguir Destruir Ah, não Não, não, não Ah, sobrou um ali Bom Temos aí uma esperança De ter conseguido alguma coisa legal Bom, vamos lá Vamos pra cima Agora eu tô com um deck Uma mão muito ruim, rapaziada Vamos ver o que vai dar aqui Vamos lá Vamos pra cima Vamos pra cima Soltei aqui meu Espírito de fogo aqui embaixo Porque Tá embaçado Vou soltar ali meu Meu foguete, mano Não quero Vou dar trabalho pra ele Vou deixar ele desesperado Pensando que vai dar Dar treta Vamos ver o que vai rolar aqui, né Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Não, 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 não Segura É, não foi muito bom não, rapaziada Não foi muito bom Meu Deus Eu tenho que utilizar aí as minhas Novamente os meus Os meus poderes de três mosqueteiras Porque é o que me resta praticamente, viu, mano Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer Vai, 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 vai Ah, mano, pelo amor de Deus Vamos ver se a gente consegue ali Nossa Não foi agradável, rapaziada Não foi agradável Ele vai levar ali Ele vai levar ali Ele vai levar ali, mano Ah, não Sai daqui Sai daqui Não conseguimos, rapaziada Eu tomei um pau Ah, eu perdi, mano Boa, Flex Me quebrou nessa daí, hein, rapaz É isso daí Espera em algum momento dar uma contra-atacada aí Meter um desafio pra você também E você, de alguma forma, inexplicavelmente se dá mal também Porque nessa eu me dei mal, rapaziada Bom, esse foi o desafio de hoje Com a participação do Flex Muito obrigado, Flex Valeu mesmo Valeu pela Pela difícil missão de pegar um deck Impossível aí De poder ganhar, cara Horrível Não consegui fazer nada Não tinha um gigante Um gigante real Um golem Não tinha lava-ral Não tinha nada Não tinha nada, mano Boa Foi isso daí, rapaziada Tomamos de 1x0 Mas valeu Tamo junto Muito obrigado a vocês que viram o vídeo até aqui Já mete aquele like aqui embaixo E comenta aqui embaixo Quem vocês acham que tem que ser o próximo cara A me desafiar Qual o tipo de desafio Se vocês querem youtubers fora do Clash também Hoje foi o Flex E o Flex levou ao melhor Então são dois desafios que eu perdi E um que eu ganhei Então eu to perdendo esses desafios Por 2x1, rapaziada Beleza? Ganhei do Play Hard Perdiu do Danilo Bambonato E perdiu do Flex Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu já deixa aquele like Rapaziada, esses dois vídeos aqui do lado São os dois últimos vídeos do canal Aqui do lado também tem uma bolinha Clicou na bolinha Você consegue se inscrever agora mesmo aqui no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Tem vídeo todo dia Fica ligado Tamo junto Um abraço Flex eu te mato É nóis Fui!